A Show de Cozinhas acaba de receber um prêmio Destaque no Marketing 97 pela Associação Brasileira de Marketing e Negócios. É isso aí, Show de Cozinhas com marketing agressivo, procurando atender bem você, cliente, agradecendo a você por esse prêmio. E como é que é? Cobrindo qualquer oferta do mesmo produto. Tem que vir pra cá e você compra qualquer cozinha, inclusive essa que a gente vai mostrar agora, em 10 pagamentos, certo? Exatamente, taxa de juros a gente fala pra você que é 1,59 ao mês. E vamos lá, cozinha Delano Pérola, 11 peças, 10 parcelas de 151 reais. Delano, 5 anos de garantia, a que na Show, no mínimo, em qualquer cozinha, 3 anos de garantia. No mínimo? No mínimo. Agora, toda loja tem computadores pra fazer o projeto pra você na hora, você vem aqui, traz as medidas. Show de Cozinhas, você tem 3, 4 computadores, você tem 40 montadores, prestação de serviço, se você quer comprar, nós queremos vender. Vamos lá. Puxadores, você escolhe o seu, coloca na cozinha, o que você quiser, na faixa. Exatamente, cozinha SD Fracino, lançamento, 5 peças, olha, porta com fórmica importada, puxador importado, tá? Deixa eu mostrar aqui, olha só. E o ABS importado, 5 peças, 10 parcelas de 140 reais. 10 e? 140 reais. Agora, promoção, comprou, ganhou, continua. Comprou, ganhou, olha, dezembro, janeiro, fevereiro, março, vai aproveitando, tá no fim, hein? Dá uma olhada aqui. Até 900 reais você ganha uma cafeteira Oyster, um ano de garantia. Depois disso? De 901 a 1800, o pura... Temporador. Temporador, exatamente. Temporador. De 801 a 2700, micro-ondas, Panasonic, modelo Piccolo. E depois disso? Acima de 2700, lava-louça, turbosato, Malori. Malori. Durante a semana, você liga para 222. 23. 11. Domingão, você tem Teodoro Sampaio, 699, telefone 8814563. Casa Imóvel, 2126011. Lar Center, 69591773. Interlararicanduva, 61045914. Record Center, 55897993. Lar ABC, 4447101. Interlar, 55632097. Show de cozinhas. Quem também de cozinhas? Vem de melhor, vem. Aproveita, vem. Aproveita, vem.